Olá pessoal, somos o casal Descomplique. Estamos aqui no shopping Ilha Plaza, Ilha do Governador. Viemos gravar um super vídeo para vocês. Vamos ver o que tem de novidade aqui na Líder. Então bora para o vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like e compartilhe esse vídeo. Esse de caveira 15, esse de cerveja 18. Tem esses daqui, ó, bem bonitos, né? Essa é bonitinha, tá? De abacaxi. 20, olha esse para cerveja 20, esse 15. Esse é 14, meu amor. Ah, eu não tenho. É 14 reais e 18. Tem esses daqui, ó, 12 reais. Tem essas outras taças. 12 reais também. Tem essa daqui que é 14. Essa é 14. Essa é 18. E essa é 12. E essa é 8. Tem uma a 8 reais. Tem essas, esses copos para cerveja 22. Aqui, ó. É um copo de vidro, uma base de apoio. Ah, é um conjuntinho para caipirinha. 60 reais. Olha essa aqui também, essa. Ah, é assim, ó. Aqui, como é que é? Bonitinho, né? E é, bem legal. Para botar o, fazer a caipirinha na hora, né? Bonitinho. 60 reais. Olha aqui esse aqui, ó. Bonitão também, mano. Bem grandona. Esse de cerveja, eu mostrei já isso. É. Não, esse é diferente. Não, é o mesmo. É 20 reais. Ah, tem faca, olha. Tem muita coisa legal. Caca 17, conjunto, ó. 35. Tem esse conjunto de frios, 45. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Esse aqui também, ó. É o mesmo. Tem a boleira, 20 reais. Essa é com... Um apoio bambu, né, amor? É. Bem legal. Tem uma bandeja de madeira. 50 reais. 50 reais. Olha essa garrafa também, que legal. 75. Essa garrafa. Tem esse aqui também, ó. 20 reais. Esse prato raso, de porcelona, 25. E embaixo tem esse, de coração. Outro modelo, né? Esse que é antigo, né? Um pouco antigo, já. O pessoal já viu a benção na época do dia dos namorados, né? Agora tá 25 reais. Esses 11 reais. Essa talba é a mesma. Pratinho fundo, 15 reais. E tem várias canecas, né? Essa 20, essa 17, essa 18, 16, essa 17. Olha aqui, mostra lá bem pertinho. É, ela é bem bonita. Tem azul e verde. Tem essa outra aqui, 18. Tem essa 20. Tem esses copinhos de acrílico, 9 reais. Esse outro, os copos aqui, ó. Já é, assim, o verão, né, gente? Cores de verão. Tem esse outro aqui, ó. Esse é legal, né? Parece que tá aceso embaixo. É, 12 reais. E aqui na Líder tem esses pote de vidro com essa tampa, ó. 20 reais. Esse daqui, ó. O que é pote hermético, né? 32, 22 e 18, esse pequenininho. E tem esses potes, gente, olha, pra macarrão, pra colocar arroz, né? 35 reais, gente, olha. Com a tampa inox, eu achei super barato. Pra quem gosta do pretinho, né? Ó, 15 reais. Ele é hermético, tá? 18, 20 e embaixo 25, ó. Todos de vidro. Tem esses vermelhos, né? Que já tem muito tempo aqui na Líder. Esse 15, 18. Embaixo, esse grandão aqui, ó. 20 reais. Tem essa panqueque omeleteira, né? Pra fazer hambúrguer. É, ela é assim, gente. É duas partes. Fechado. E tem a grande. 50. E esse aqui tá 5 reais na promoção. 82 reais esse servidor. 80 reais. 20 reais. Tem esse jogo de panela. 320 reais. Ele é da Brinox. Conjuntinho de cozinha, né? O escorredor 20, o dispenser 30 e a lixeirinha 32 reais. O escorredor de prato, 120 reais. Pra 12 pratos. Ele é em aço. Tem esse escorredor de massas, 25 reais. Bolzinho de plástico. Ó, 7. Esse pequenininho, 4. Tem essas travessas, olha. 25 reais. Esse de bolzinho, 7 reais. Tem essa frigideira, certo? Pra você fazer massas. Eu gosto muito dessas frigideiras altas. São 50 reais. É da Multiflop. E tem, gente, olha. Uma anotinha de vidro, 15 reais. Essa 20. Não. Essa também é 15. A de 20, essa daqui, ó. Ela é maiorzinha um pouquinho. Ela é mais funda. É. É isso aí. Essa é 20. E as outras duas são 15. 32. Tem nela com verde, né? E rosa. Mais. Essa tá 18, né? E essa aqui é de pleito também, ó. E tem toalha de banho, gente. 7 reais. Não, mas essa daqui acho que é de... De rosto, 7. De banho, 15. E tem essa cor. Tem laranja. Tem as de piso, que tá 11 reais, olha. Rosa. E verde. Tem mais toalhas aqui, no valor de 15. A de rosto, 7. Tem azul e rosa. E tem mais aqui embaixo, ó. De piso, salmão e verde. Tem mais toalhas aqui, ó. Essa de rosto, 18. 45 reais. Essa é quanto? 45 reais. 45. Embaixo, essa é 60 de rosto. 25. Tem essa 60 de banho. 25 de rosto. Então, galera, lembrando a vocês que nós estamos no Ilha Plaza, aqui na Ilha do Governador, na Líder Magazine, mostrando muitas coisas legais pra vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de dar essa força, se inscrever no nosso canal, deixando aquele like, compartilhando com amigos, com familiares, pra que o nosso canal cresça e possa ajudar vocês em outras coisas. Então, galera, fica com a gente. Vamos lá. E temos essas cestinhas organizadoras, pra quem gosta de organizar o banheiro, ó. Tá 9 reais. Essa daqui, essa toalha de rosto, 28. E tem a de banho, olha, 70 reais. Organizadora, 25. Olha, é o tamanho dela. É grande, ó. É grandona. Tem dispenser pra colocar seu sabonete líquido. E embaixo tem mais cestinha, olha. Só que na cor cinza. 25 reais. É de rosto. E tem mais toalhas de rosto aqui, ó. O valor de 14, 15, 25. Embaixo, 28. 13, 8. Essa aqui, ó. Bordada, 22. 18, 22. 14. E temos também, gente, ó. Jogo de cama, de casal, 70 reais. Vem quatro peças, 70 reais. Tem várias estampas, olha. Azul, com azul, com rosa, com bege. Não é queen, é casal normal. Que já é de solteiro. Duas peças, 50 reais. Tem outras cores, outros modelos também. E tem, é, vem no saquinho bonitinho, ó. Bem fechadinho, olha. Bem legal. 55 reais. E temos mais joguinho de cama de casal. É, deixa eu ver se é... É normal também. Não é... Não é queen, é casal normal. No valor de 50 reais. Olha. Tem um aqui de amostra. É esse aqui que tá aberto. Coxa linda, gente. Três peças, 150 reais. E aqui vende também o lençol com elástico, olha. Queen, 40 reais. E tem essas almofadas, olha. 28. Esses jogos, olha. Queen, ou, desculpa. De solteiro, duas peças. 120. E tem esse que são três peças. Casal normal, 150 fios e 130. Tem esse outro aqui, 110. Duas peças. É cobre leito. Ele é de solteiro. Aqui tem um paredão de manta queen, gente. É muito gostosinha essa manta. Ela é queen. 80 reais. Tem vermelha. Tem várias coisas. E aí? E aí? E aí? Tem esses capachos 20 reais Tem preto, vermelho e vinho Eu tenho essa lixeira, 80 reais E tenho essas coisas sanitárias, 40 reais E tenho essa lixeirinha de inox também, 60 reais Então meninas, esse é o nosso vídeo aqui da Libre Mostramos tudo o que tem Aqui é bem pequeno A parte de utilidade doméstica Mas espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, desculpem a minha voz Que mais uma vez eu estou resfriada Aqui no Rio de Janeiro está uma loucura Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de você compartilhar Dê um like e se inscreva no canal, né amor?